Então, o evento que nós estamos promovendo é o TKO Palmas Net, né? Então, é um evento de lutas marciais, MMA e K1. Nós vamos ter três lutas de K1, uma profissional e duas amadoras, e dez lutas de MMA profissional, né? Estamos contando com atletas do território nacional, Curitiba, Porto Alegre, da região, que também temos alguns atletas. Então, é um evento que está em âmbito nacional aí, está bem legal. Pablo, de onde surgiu essa ideia de promover essa ação? Esse evento está sendo promovido em virtude dos oito anos do projeto social Aprender é Arte e Lutar Faz Parte. É um projeto que a gente desenvolve já há esses oito anos em Palmas, agraciando crianças e adolescentes do nosso município. Então, em virtude disso, estamos promovendo esse evento, que vai contar, além, com a participação dos atletas competidores, a ilustre participação do atleta John Lineker e Vinícius Vinas, também, que é do UFC. E quais são as categorias que estarão fazendo parte, então, dessa luta? Então, nós temos categorias e a luta principal, categoria 93 quilos, né? Que é a luta do Mário contra o Manaus, uma luta boa aí, está todo mundo de olho. Temos o Colman Event, que é a luta dos 77 quilos, né? Também dois atletas aí, um do Porto Alegre e um do Rio Grande ali. Aí temos o GP no 66, né? Que vai ser, são duas lutas, né? Então, o ganhador dessas lutas vai se enfrentar na próxima edição. Temos uma luta no 70, uma no 61, uma no 59. Aí temos uma luta de K1 85, 65 e uma no 57. Pablo, quem está fazendo parte? Quem são os patrocinadores? E qual a data da realização do evento? Nós temos aí um apoio significativo da Prefeitura Municipal de Palmas, né? Que sem o apoio deles não seria possível realizar esse evento. Nós temos a Palmas Net, que abraçou o projeto social, né? Gostou da ideia e está nos ajudando com a parte de marketing e todo o desenvolvimento desse evento. E as indústrias e empresas locais também. Nossa programação, na verdade, começa sexta-feira, né? Que é com a pesagem oficial, que vai ser de manhã cedo, e a pesagem show, que vai ser as encaradas, onde vai ter a imprensa, vai estar no local para fazer perguntas. O público também pode comparecer nessa encarada para fazer perguntas, para conhecer os lutadores, para ver as encaradas, né? E daí no dia 19, no sábado, a partir das seis e meia, nós vamos estar abrindo os portões no ginásio municipal, no Tancredo, que vai se realizar lá. E a partir das sete horas vai começar as lutas. Agradecimento aos nossos patrocinadores, que sem eles nós não conseguiríamos estar realizando esse evento, né? A Shiva Conexões, Marini Compensados, Arbors, Guararapes, Sudate, Aroma Concept, Cirrus, a Cinelândia Calçadas e Confecções, a NBET 91, e a Prefeitura Municipal de Palmas também. Em especial a Palmas Net, que abraçou o projeto social aí, e fez com que esse evento fosse realizado. Pablo, quer deixar um agradecimento, e também um convite para finalizar? Quero agradecer a toda a comunidade palmense, que abraçou o projeto social nesse período de oito anos, convidar a toda a comunidade para estar presente nesse evento, né? Um evento que nós estamos promovendo justamente para a população palmense, para que eles possam estar próximo de um evento de um nível gabaritado, igual a esse que nós estamos promovendo. Então, estamos com poucos ingressos à venda, se tiverem interesse, procurem os pontos de venda que vão ser divulgados, nos procurem também, e esperamos proporcionar aí um grande evento para todos. Dia dezenove de novembro, Palmas vai tremer. Palmas vai tremer. Palmas Net apresenta O primeiro, TKO Palmas Net. Serão doze lutas de tirar o fôlego, no ginásio municipal. Não fique de fora. Ingressos promocionais à venda na Cinelândia Calçados, Planet Sports, CT Noguchi, e na sede do projeto social. Apoio Prefeitura Municipal de Palmas. Realização, CT Noguchi e N1 Team.